Lucas, tenta o cruzamento na direção do Abreu! GOOOOOOOL! É do Botafogo! Louco Abreu! No jogo aéreo, Louco Abreu de cabeça! Abreu! 1 pro Botafogo, 0 pro Flamengo! E olha a comemoração! Cheio de estilo! Louco Abreu! Abreu! 1 a 0 Botafogo! Vem pra cima da marcação, Jael na entrada da área, tentou passar, passou bonito, Jael bateu! GOOOOOOOL! É do Flamengo! Um lindo gol de Jael! Driblando na entrada da grande área, clareando a jogada e tirando o Jefferson do lance! Jael empata o jogo no Engenhão! Jael levanta a torcida do Flamengo!